E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu tô aqui no Lago Igapó de Londrina, vocês conhecem esse lago aqui, esse lago maravilhoso, que é o Lago Igapó de Londrina. E eu vim aqui pra gente testar o meu drone, pra melhorar minhas habilidades, igual eu mostrei pra vocês em um vídeo anterior. Eu tô treinando, eu tô ficando muito bom no drone. Mais ou menos, normal, normal. Só que pra isso, eu preciso treinar mais, eu preciso melhorar minhas habilidades 100%. Então hoje, eu tô aqui no Lago, o Lago das Interesseiras, né? Esse lago aqui é o lago que eu venho atrás das interesseiras. Logo, logo, passa uma menininha bonita por aqui, né? Já vai ficar de olho. Mas enfim, eu tô aqui hoje pra testar o drone. Vamos pegar nosso drone ali, vamos levantar ele e vamos começar a dar um rolê aqui pelo lago. Vamos ver o que a gente encontra. Lembrando aí, galera, pra você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aí no canal. E lembrando também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa 021, vai no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar nosso dronezinho aqui, vamos levantar voo e vamos acelerar. Bom, vamos começar aqui, ó, explorando o lago, né? Igual eu falei pra vocês no último vídeo, como eu tô mais hard, tá ligado? Eu vou pegar e vou voar um pouco mais baixo, assim, mais louco, tá ligado? Bom, vamos lá, só preciso me acostumar aqui, né? Aprender a usar o drone certinho. Você tá pegando as manhas, né? Tá pegando as manhas do negócio. Então que vamos, ó. Ó, o drone tá indo ali, ó. Daquele jeito. Por aqui, ó. Por aqui que não é louco, não é louco da cabeça, né? Então ela vai pegando, vai beirando o lago aqui mesmo, tá ligado? Que nem quer pegar e desbravar o lago dela, olha lá. Vai desbravar o lago, hein? Ó, já deu uma erguidinha aqui, ó. Que o bike pega, né? O drone tá avisando, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado. Toma muito cuidado. Ali no negócio ali, nós já tá vendo logo uma placa ali na frente, ó. Tem que tomar cuidado com essas placas aqui, né, galera? Ela vai desviando, ó. Não é louco, ó, né? Tá ficando monstro no negócio, tá ligado? Vamos desviar aqui da placa. Desviar aí da placa. Tá ligado? Uma lixeirinha logo ali. Esse aqui é o lago dos interesseiros. Parece que tá um pouco tranquilo aqui hoje, Mas... Logo, logo dá um movimento aqui, bom. Logo, logo dá um movimentinho. Aqui, ó, é onde que o povo vem com jet ski. Tá ligado? Esse aqui, ó. Aqui é onde o pessoal vem com jet ski. Coloca o jet ski aqui nessa rampinha. E acaba subindo ali. Ali, ó, vou mostrar pra vocês. É a barragem. Ali é uma das partes mais conhecidas aqui do lago, tá ligado? É a barragem. A barragem é um dos lugares mais conhecidos do lago. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chegar bem perto da barragem. Bem pertinho. Tem um cara ali, ó. Já vamos ali dar uma brincadinha com eles. Ver o que ele tá fazendo ali. Aquele mano ali, o maninho tá pescando. Ali, ó. Um salve. Outros mano ali, ó. Vamos ali, vamos dar um salve neles. Olha lá, os caras lá. Os caras tá tirando uma pira, hein. E bom, vamos pegar e vamos... Pegar e vamos voar o drone aqui pra cima aqui, ó. Pra vocês sentirem o drama do negócio. Ó. E bom, vamos pegar. Vamos voltar ali pro lado que a gente tava. Bom, galera. Já que a gente deu um rolê por ali. Quero fazer um rolê o seguinte. Quero ir em cima desse prédio aqui. Pra vocês verem o jeito que é o negócio, tá ligado? Tem um prédio aqui, mano. Muito louco, tá ligado? Muito louco. Vamos subir aqui por cima deles. Pra não acontecer de bater, né? Tá ligado? E vamos aqui nos prédios aqui, mano. Esse prédio aqui muito louco, tá ligado? Aqui vamos. Olhe isso. Olhe isso. Olhe esses prédios, meu irmão. Olhe esses prédios, né? Olá, boa tarde. Oi. Você que é o Mike? Tudo bem, Mike? Oi, sou eu mesmo. É, você que é o Mike021 do canal? Uhum. É. Você pode falar pro seu amigo desligar a câmera, por favor? Desliga a câmera pra ela. Você pode desligar a câmera, por favor, moço? Você pode desligar? Então, Mike, eu queria falar com você sobre aquele vídeo que você fez meu, aquele dia ali, sem autorização. A história é essa? Qual vídeo? Aquele que você postou na internet. Você lembra? Você me abordou, a gente conversou. Aí você vai e faz um vídeo meu sem autorização nenhuma. Que coisa é essa? Eu quero que você apaga. Qual vídeo? Eu não lembro. O que ele tá filmando? O seu amigo tá gravando. Tá gravando ainda? Ah, tá. Se você tiver gravando, eu só vou pra vocês dois. Eu quero conversar com ele. Que coisa é essa, Mike? Eu nem lembro que vídeo você tava lá. Ah, você não lembra? Você me abordou ali de moto, a gente conversou e tal. Aí você vai e posta meu vídeo. Deixa eu terminar meu negócio aqui, depois dá uma conversa. Não, você não vai terminar. Meu, o cara largou de mim. Meu namorado largou de mim, foi de você, Mike. Ah, o que eu tenho a ver com isso? Até quando você tá com as palhaçadas? Hein? Até quando? Deixa eu voar com meu negocinho, tem paz? Eu quero conversar com você, o que a gente vai fazer? Eu sei. Meu, eu não quero que o seu amigo filma a gente. Para de gravar aí, senta pra ela, deixa eu falar com você. Vou quebrar essa câmera dele? Deixa eu falar com ela. Vou quebrar sua câmera? Meu, que pareçado que você fez comigo, Mike? Você acha certo? Mas meu, deu rolo o negócio? Deu rolo. Ah, eu vou lá saber que ia dar rolo. Ai, não acredito que você caiu no vídeo do Mike, negócio do Mike, YouTube Mike 021. Meu, o filho vai olhar, tá lá meu vídeo com você, olha o que você fez. Não fiz nada demais. Você acha certo isso? Deixa eu voltar meu negócio, meu drone aqui. Antes que você faz, eu perdi. Isso, para pra gente conversar sério. Quero conversar sério com você, Mike. Porque eu não quero o meu vídeo na internet. Você só me prejudicou, Mike? Meu namorado largou de mim por causa de você. Abaixa seu negócio, seu brinquedinho. Eu tô tentando aqui, você não deixa? Ah, ah. Então tá, vou esperar você abaixar seu brinquedinho, tá? Você é muito sem graça. Você tem que pedir para as pessoas para você fazer vídeo. Não sair gravando vídeos dos outros desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Abaixa. Tá bom, tá chegando. Você abaixa o tempo abaixo para você? Ah, vai lá e pega, então. Então dá o controle para baixo. Abaixa a bosta, viu? Aham. E você quer que faça o que, então? Eu não quero que você apague o vídeo. Você é muito sem graça. Eu não quero o meu vídeo. Ah, vamos pensar num negócio bom para os dois lados, vai? Não, 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 não. Então pensa, vai. Ah, sei lá, meu, deletar o vídeo. Você me prejudica pra caramba, entendeu? Você me prejudicou, você não me pediu pra ir botar o líquido, não me alargou de mim, foi de você, cara. Mas vamos fazer o que? E aí, agora, o que você me fala? Você quer que faça o quê? Eu não queria que você desse um silêncio, Mike. Vai dar um jeito? Você vai me ajudar também? A que jeito? Não sei, viu? Você sabe, todo mundo está comentando de mim. Nossa, você quer uma pegadinha do Mike 021. Você não pode fazer isso pra pessoa. Mike, você não tem direito. Você acha certo? Você está bravo por um negócio tão bobo. Por que bobo? Ah, porque sim, pô. Pra fazer? Você gosta de mim, conversar, se você viu, você fez as coisas escondidas. O que você pode fazer, Mike, pra gente resolver? Eu não sei, meu, não sei. Dá uma ideia. Você quer que deleta o vídeo, isso aí me complica, sabe? Tá, o que a gente pode fazer, então? Ah, eu não sei, não sei, entendeu? Porque tipo assim, meu, o pessoal está falando de mim, tipo, eu estou passando por interesseira. Você me abordou, a gente conversou, eu conversei com você, aí você faz isso comigo. Eu não sei, revertei essa história, fazer alguma coisa. Ou seja, você está caminhando aí hoje? Ah, eu estava, estou caminhando, estou andando. Você vai até que horas aí caminhando? Não, estou voltando embora já. É. Você quer uma carona? Ah, quero, quero sim. Você vai aceitar uma carona? Vou aceitar uma carona. Você está vendo, você é meio doida, você aceita uma carona minha, não é assim? Mas você não vai me filmar mais, a gente vai conversar, não é? A gente vai conversar agora? É, pode conversar, mas muito estranho, sei lá, você aparecer aqui do lado, mandando eu tirar vídeo, sabe? Ah, Mike, eu quero que você me ajude, né, Mike? Tipo assim, está um vídeo lá meu, sem eu saber de nada. Não é, eu quero conversar com você, eu quero que você faça alguma coisa para mim também. Você quer que eu tire o vídeo, esse que é o problema. Você tem Instagram? Tenho, vai do que eu tenho. Tenho, lógico que eu tenho. E sei lá, de repente, sei lá, se eu te divulgasse, quem sabe dá para você ficar famosinha, né? Não, mas como assim? Mas daí eu poderia deixar o vídeo? Pode. Daí eu poderia? Poderia, mas desde que não me deixe mais. Muito mais legal, entendeu? Então assim, eu me ensino assim, ah, tá, ela sabe, ela de novo, né? Porque não faz nada escondido de mim, mas... Ah, eu aceito, tem Instagram, tem vídeo social. Gostou da ideia? Gostei. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entregar esse drone aqui para o meu amigo, porque eu estou de moto e ele está junto comigo ali. Tá. E aí ele vai ter que ir de Uber, então, se eu for te dar uma carona. Tudo bem, então, a gente pode conversar. Ou então eu levo ele lá e busco você, mas acho que vai demorar muito fazer isso. Tá. A gente vai conversar, fazer alguma coisa? É, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pede o Uber do seu celular. Vou levar aí, ó. Pra você interesse, né? Você vai ver. Beleza, pede o Uberzinho aqui, ó. Do celular aqui, que é na italiana aqui mesmo. Você vai encarar, então, o Uberzinho comigo? Seu marido não vai aparecer aqui não, né? Seu namorado, né? Já até largou de mim, mas... Ficou sem? Fiquei. O que a gente vai fazer? Não sei, vamos bater um papo aí. Dá uma volta já que não deixou eu gravar meu vídeo com o drone, né? Não, eu quero que eu vou estar com você. Você faz um papo, né? Como que sobe esse negócio aqui? Tá na escada, ó. Aí, aí. Tá na escada? É, tá na escada. Se acha legal, se divulgar alguma coisa, fazer um vídeo, etc. Não sei. Porque o povo gosta, né? Tá. Sei que o povo gosta de uma coisa. O que é? É, faz vídeo, né? Mas você também vacilou, né? Você foi lá com seu marido aqui, que estava aqui caminhando. E aí você arrumou pra cabeça mesmo. É verdade, né? Você arrumou pra cabeça mesmo. Mano. Hã? Você pega a sua moto? É, o jeito, né? Não sei. Você tem medo. Tem papo muito. Mas o que você acha? Sei lá, você gosta da ideia de ficar famosinha? De repente, sei lá, né? Pode fazer um vídeo na piscina lá, né? Só que você não pode ligar de ficar de biquíni no vídeo. Mas você não quer voltar com seu namorado, não? Não. Não? Duvido. Ah, para. Hã? Não vai querer voltar com ele? Não. Carro isso aí. Semana que vem. Eu não sei muito bem. Eita, pia. O negócio morreu. Eu falo que você, meu... Você vai voltar com ele sim. Tá legal agora, tá? Tá legal. Entendeu? Então você acha que é da hora esse negócio de ficar famosinha e tal, né? Não, eu vou. Eu acho que é uma pessoa até lá. Né? Então, dá para nós fazer uns vídeos, né? De repente, sei lá, tipo... Na piqueira, na piqueira, em algum lugar, em algum lugar. É. Você não liga de ficar de biquíni no vídeo? Oi? Você não liga de ficar de biquíni? Não, não liga. Não liga? Eu gosto de ir aqui, cara. É. É, né? É. Você tem medo assim ou não? É doido. Você gosta de andar de moto assim ou não? Ó. É doido. Você gosta? Gostou de ficar famosa, né? É da hora, né? É. É, eu tô ligado que é. Bem da hora. Gostou de ficar famosa, quer ficar famosa, interesseiro. Acho que eu vou deixar... Acho que eu vou pegar para gravar com interesseiro dessa no canal, né? Oi? Doido. O que você está falando? Não estou entendendo nada. Matando a vontade, naquele dia você queria andar e não dava, né? Não ia, né? Não ia, mas... Você é doido. É, meu, o negócio é louco. Só que, tipo, eu não sei, tipo, sei lá se... Você acha que depois desse rolo todo ainda dá para confiar em você? Ah, por que não? Não sei se dá para confiar assim também, não, né? Não, pode marcar aqui. Eu não vou ficar com o canal agora, né? Mas o vídeo eu posso deixar ele lá? Ah, pode. Pode? É? É, agora eu já sei tudo, mas você não pode mentir mais para as pessoas, né? Mentir é feio, né? Ah, lógico. Mas eu menti muito, será? Ah. É, meu, só estava dando um rolê lá, e... Só estava dando um rolê ali, e você, tipo, aceitou, sabe? Eu não tenho culpa, assim, também. Ah, mas eu vou ficar com você, né? O que eu estava fazendo não era grave, sabe? Não. É, não era grave. Você viu que a menininha ali quer dar uma multa, né? É, você viu, né? É. Você vai correr muito, né? Se passar aqui correndo, já deva uma multa. Né, meu, sério mesmo? Espera aí, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vamos dar uma passadinha aqui nesse lugar aqui. Vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Não. Quer ver? Não. Só tira o capacete e deixa eu ver o negócio aqui pra você. Quer correr? Desce da moto um pouquinho. Desce. É, meu negócio, meu... Deixa eu só ver o negócio. Acho que eu vou... Acho que eu quero te dar um beijo, na verdade, sabe? Deixa eu tirar o capacete que eu quero te dar um beijo. Eu vou te dar. Ah. Você te apertado? Eu posso dar um beijo em você antes, né? E dar uma volta? Ah, mãe, o que será? Não sei. O que você acha? Fico com medo de você falar, não sei. Hã? Fico com medo, sei lá, de ficar falada. É? É. Não, mas relaxa, então. Não vou beijar, não. Fica aí. Deixa eu ver o que eu quero fazer. Fica aí, terceira. Sai fora. A mina traiu o namorado na cara dele. Ele pegou ela no frago. Eu vou sair com essa menina lá. Fica aí até, trouxa. Ainda vem mandar o dele até vídeo, rapaz. Dá licença. Vem, rapaz. Olha o Juvenal. Vamos vazar daqui, tio. Fica aí pra cá. Deixa essa mina aí. Bom, voltei aqui pra casa e, mano, vocês viram que aquela menina apareceu? Foi aquela interesseira que o marido dela pegou ela no frago. Ela pegou e veio mandar eu deletar o vídeo. Só que, mano, como a mulher é muito interesseira, não tem nem vergonha na cara, o que aconteceu? Na hora que eu ofereci pra ela, dela vir fazer uns vídeos junto com a gente e pegar e acabar deixando ela famosa ao invés de pegar e deletar o vídeo que ela pediu, ela pegou e aceitou de uma boa. E, mano, é sério, eu não gostei nada disso. Então, por isso, eu acabei deixando ela bem longe. Vocês entenderam? Esse é o motivo. Se não, galera, eu só tinha feito uma trollagem ali de boa. Ou então, tinha só batido um papo com ela mesmo. Na hora que ela começou a mandar eu tirar o vídeo, eu comecei a ficar um pouco nervoso. O drone começou a acabar a bateria e o drone, galera, se acabar a bateria no ar, ele cai. Então, mano, eu ali fazendo o meu negócio e ela falando na cabeça. Falei, mano, quer saber? Merece uma trollagem. Merece uma trollagem. Porque mexeu com nós, as interesseiras, se dá mal. Se dá mal mesmo. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui. Porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, mano, se inscreve aí no canal já. Para você acompanhar também o próximo desafio das interesseiras que eu vou trazer. Que vai estar muito louco. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.